E para quem não sabe, a gente vê que é considerado o Havaí do voo livre no Brasil. Aqui em Brasília tem a história de várias etapas do Mundial de Asa Delta. A Asa Delta foi quem descontou primeiro como esporte de voo livre. E para frente a gente já teve etapa de brasileiro aqui em Brasília e a condição aqui é muito grande. É por isso que é chamado de Havaí do Asa Delta? Porque compara muito o voo livre, compara muito o para frente com o surto. Só que no caso do para frente são ondas invisíveis. O ar quente sobe e é aquela onda que você tem que pegar. E aí a gente sempre comenta assim, que imagina o cara prendeu o surfar hoje e vai lá para o Havaí de altos. Entendi. Aquelas ondas gigantesas. O cara prendeu o surfar hoje, ele vai ver aquela onda daquele tamanho assustadora e não vai ter coragem de entrar no mar. Ele está vendo. Brasília, o voo livre, pode ser uma onda daquela, gigante, um tsunami lá, só que você não está vendo. Então você vê a montanha, vê o vento, consigo controlar o para frente, vou decolar aqui e está tudo certo. Só que você vai estar entrando no mar gigante. Você não está preparado para aquilo. As térmicas, que são as correntes ascendentes, são muito fortes. Aqui são. Então sim, é um voo mais turbulento. Então todo mundo se brinda. Quem voa bem aqui no cerrado, vai voar bem em qualquer lugar do mundo. O que?